Música 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 O que é que é que é que é que é? A gente se vai com uma sorrisa, com uma sorrisa no rosto para jogar guapos e guapas desta noite, compadre! Vamos avançar, se vai a palpê do 16, foda-se! E até para o nosso mundo, é o que acaba, compadre! Estou, 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 estou! Fui, 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 fui! Sempre que vem o rosto, é espetacular! Fui, 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 fui! Fui, fui, fui! Fui! V350, no chão, nossa senhora, que vai na retrolexão e de cima da oddidade do que o rosto. Estou aqui, eu não quero bailar! Não quero me estar, você está, você está! Fale, se parece, já! Música 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 Música